Olá pessoal, agora vou mostrar para vocês o trabalho da Bora Plus. Por que Bora Plus? A Bora Plus é porque é uma isca que flutua rápido, não tem rattle, não tem peso nenhuma e tem essa pretuberância, essa pecinha aqui em cima, aonde conforme a gente dá um toque com a ponta de vara, a água bate aqui, espirra, sabe, faz aqui barulho de água e faz o predador atacar com muita violência. Ou melhor, aquele predador que não quer atacar, faz atacar. A Bora Plus tem 7,5 com 6 gramas, a 10 com 9 gramas e a Bora 12 Plus com 14 gramas. Dá para trabalhar ela, como falei para vocês, no toque com a ponta de vara, provocando e também na meia água. Vamos lá? Bom pessoal, então vou começar mostrando para vocês realmente a eficiência da Plus, tá? Bora Plus, que é na cativa trabalhando na superfície. Vamos lá? Então é o seguinte, vou arremessar a Bora Plus no local desejado, um toque com a ponta de vara, deixa eu subir, toque com a ponta de vara, deixa eu subir, ponta de vara, deixa eu subir, toque, 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 deixa eu subir, ok? Esse trabalho é muito legal quando você está trabalhando em isca muito próxima de uma estrutura. Pode ser capim, pode ser uma árvore caída, pode ser em cima de pedra, tá vendo? Sempre provocando, mas provocando mesmo. O predador que não quer comer, ele escuta esse barulho de água, vai irritando. Esse barulho de água, na minha opinião, é mais eficiente do que rátalinho, tá? Por quê? Porque ele fica provocando o predador. Dá uma olhada ali, olha o barulho, olha ali, tá vendo? Olha só, tá vendo? E olha só a forma que eu pego na carretilha, tá vendo? E o meu punho, como é que eu trabalho, tá vendo? Pessoal, mais uma dica legal para vocês aí, é o seguinte. É a forma de segurar na carretilha, tá ok? E a forma de trabalhar. Parece simples, mas detalhes, tá vendo aqui? Eu uso o carretilha da mão direita, só o mindinho que vai para trás do gatilho, restante tudo por cima, tá vendo? E agora é o seguinte. Para trabalhar, quando eu coloco o indicador aqui no Foregrip, ela me dá um plus a mais de toque. Tá vendo? Olha aqui, olha aí. É uma chicotada, tá vendo? Olha. Ok? Ó. Vou mostrar para vocês agora o outro trabalho com a Borá Plus, que na realidade é que nem a Borá Comum, tá? Arremesso, recolho para atingir a profundidade máxima e lá no fundo, dou uns toquinhos, tá vendo? Olha lá. Venho recolhendo e dou uns toquinhos. Recolhendo, uns toquinhos, tá vendo? Mais uma vez. Arremesso no local desejado. Recolho para atingir a profundidade máxima. Aí dou um toquinho, recolho, dá um toquinho, recolho, dá um toquinho. Recolho, dá um toquinho, tá vendo? Esse movimento terrático é que atrai e faz o peixe predador atacar. Mais uma vez, ó. Atingiu a profundidade máxima. Toquinho, toquinho, recolhimento, toquinho, recolhimento, toquinho. Pessoal, é muito produtivo essa Borá Plus. Vale a pena. E aí E aí